Fala galera, Guilherme Trindade aqui. Vocês estão no canal RTF e o assunto escolhido pra hoje é bem interessante que vai ajudar muito você nos seus treinos em casa. O assunto escolhido pra hoje é treinar esquivas. Em especial, como fazer um equipamento pra você treinar esquivas. Usando apenas materiais alternativos que você pode encontrar aí na sua casa ou facilmente na sua rua. Nós já fizemos um vídeo falando sobre treinar esquivas com a pera. A mesma que é o speed bag que a gente usa pra bater rápido aquela bolinha, tem até um vídeo aqui, um produto industrializado de compra no mercado. Mas eu vou fazer aqui um pra vocês com materiais alternativos. E tudo coisinha barata que possivelmente, se você já treina box, você já tem todas elas. O que você vai precisar pra fazer esse equipamento? Uma garrafinha de água ou de refrigerante de 500 a 600 ml. Por preferência, não mais que 600 ml porque ela precisa ser um tanto quanto pequena. Uma bandagem, um par de bandagem. E um pouco de água. Bora lá? A primeira coisa de tudo que eu vou fazer é completar essa garrafinha com água. Uma garrafa cheia d'água, você vai pegar a bandagem. A parte que eu uso pra o velcro, pro final da bandagem, eu vou salvar pra fora. Vou deixar aqui mais ou menos um metro e pouquinho, porque é mais ou menos a altura da onde eu vou prender. E a partir daqui, ó, eu vou fazer um nozinho aqui no gargal dela. Bem nessa cintura do gargalo. Deixa aquele um metro pra lá. E vou apertar bem esse nó aqui. Porque vai ser onde a garrafa vai ficar pendurada. Você pode usar uma linha, algum barbante, pra fazer isso, tá? Mas, caso você queira usar só a bandagem, você vai poder fazer dessa maneira. Eu vou dar mais um nozinho aqui. Ou não. Vou experimentar não fazer. E a partir disso aqui, eu vou enrolar o restante aqui. O porquê que eu vou usar a bandagem pra proteger a garrafa? Porque a garrafa tem essas partes dígidas. Então, quando você tiver nessas esquivas, a possibilidade de bater no supercílio, ou a parte superior, ou a parte inferior, e acabar cortando, você é grande. Então, eu preciso enrolar ela pra que ela fique macia e tire esses cantos vivos da garrafa. Eu vou enrolar o mais firme possível, porque conforme você for treinando, a possibilidade de ele ir afrouxando é grande. Tenta deixar o mais bem apertado, pra que você não precise ficar parando toda hora o seu treino, pra ficar reapertando a bandagem. Quando tiver acabando a bandagem, você passa por debaixo da última volta, como se fosse um nozinho. E puxa. Puxa bem esse aqui, pra ela não ficar soltando o nó. Não tem problema se ficar esse biquinho a mais, porque você vai usar a outra bandagem, pra continuar enrolando ela. Então, daqui eu vou pegar mais ou menos da onde eu coloquei a outra, casar as duas, e vou dar uma voltinha por cima dela aqui, ó. Já firmei ela, prendendo a própria corpo da bandagem. Pra dar aquele efeito da pera, eu vou carregar um pouquinho mais na parte de baixo aqui dela, pra deixar a bundinha da garrafa um pouquinho mais gordinha. E, obviamente, eu acabo deixando ela mais macia, né? Tirando essa quina viva da parte do fundo da garrafa. Quanto ao porquê de encher a garrafa, eu tenho que encher ela, porque senão ela fica muito leve, e o balanço dela não se perpetua. O peso dela é importante pra que fique bastante tempo balançando, porque senão você fica toda hora tendo que jogar ela. Pra cada movimento, você tem que jogar e balançar ela. Olha só, no finalzinho aqui, eu acabo enrolando, e termino já prontinho pra finalizar no próprio velcro da bandagem. Eu não preciso dar um nó, e ela fica com o formato mais firmezinho, mais justo. Ela ficou com aquele formato de pera, né? Mas eu posso ainda usar mais na bandagem, pra deixar ela mais redonda aqui embaixo. E aqui, mais uma silhueta, você já vai ficar com mais aquele efeito da pera. Vamos pendurar pra ver que fica? Eu vou escolher aqui um lugar pra eu pendurar essa pera. Essa garrafa de 500ml. No caso aqui, eu vou usar esse suporte, onde eu já uso o teto solo aqui da academia. Eu joguei aqui a fita, e vou manter ele mais ou menos a altura do meu rosto. E aqui que eu tenho o pêndulo de balanço da pera. Beleza, feito aqui. Eu vou usar o restante da atadura. Posso enrolar lá em cima, eu posso dar um nó também e concluir aqui embaixo. Posso dar um nozinho aqui na própria bandagem e terminar ela aqui. O que eu vou fazer? Não sei. Eu vou escolher uma das duas maneiras. Então eu vou terminar o finalzinho, prendendo ela nela mesma aqui. Posso encerrar aqui. Aqui a gente tem o pêndulo de balanço da pera. Ficou bem uniforme, ficou legal. E aqui você vai começar a fazer o seu treino. Então, começa movimentando. Você vê que o movimento dela não ficou 100% linear. Ela está girando pela diferença de peso que ela tem. Fácil, né? Então você pode fazer o equipamento de você treinar o seu boxe em casa. As suas esquivas. Mais pra frente a gente vai fazer o vídeo sobre como treinar com a pera de esquivas. Se esse vídeo já estiver disponível, vai estar aqui do lado. Caso ele ainda não seja disponível, clica no vídeo igual, porque também é um assunto interessante que vai acrescentar nos seus treinos. Hoje é só e até a próxima.